Olá, sejam todos muito bem-vindos. A cada dia que passa, Anthony Fauci se revela um dos homens mais ambíguos e oportunistas do sistema. Quando falamos em Deep State, imediatamente relaciona esta palavra aos teóricos da conspiração. Mas será mesmo que o que está acontecendo diante dos nossos olhos não passa de uma simples teoria da conspiração? O efeito Trump trouxe à tona toda a sujeira que estava enraizada no sistema há décadas. Trump, através de sua personalidade forte e provocativa, trouxe aos olhos do povo uma espécie de mundo paralelo, surreal, revelando ao mundo os jogos mais nefastos do sistema global. Todo o sistema globalista se uniu para combater contra o seu maior inimigo, que era Donald Trump. Quando eles atingiram seu objetivo, a briga passou a acontecer entre eles. Nomes começaram a ser descartados e colocados na fogueira, como Andrew Kohn, que foi acusado de assédio sexual. E ninguém de seus supostos amigos vieram a público para defendê-lo. Nem Facebook, nem o Partido Democrático e muito menos Biden, que por sinal de assédio entende bem. Depois de Cuomo, o nome da vez era Bill Gates, com a revelação do pedido do divórcio feito por sua mulher Melinda. Gates foi acusado de traição e de ter relacionamentos duvidosos para obter vantagens em certas premiações e negociações. Uma pena que Jeff Epstein não está mais aqui para contar essa, entre outras histórias, desta cúpula de senhores intocáveis. Agora chegou a vez de Anthony Fauci, conhecido como o guru da ciência, uma espécie de Deus Supremo. Dono de uma personalidade narcisista, megalomaníaco, o seu passado inclui inúmeros episódios cheios de contradições. E através dele, podemos observar que Fauci passou por cima de tudo e de todos para chegar aonde queria. Através da leitura dos e-mails trocados por Anthony Fauci e muitos personagens que se tornaram protagonistas durante essa pandemia, podemos verificar os laços profundos que ele possui com Bill Gates, com os médicos chineses, com os chefões da Big Tech, com os amigos de Obama, a sua ligação direta com o laboratório de Wuhan e, principalmente, sua relação com a Vanguarda e BlackRock, que são os principais acionistas da indústria farmacêutica no mundo. Bill Gates, Papa Bergoglio, os Rothschild, os Rockefeller, Mark Zuckerberg, Big Pharma, a Vanguarda, BlackRock, estão todos no mesmo ambiente e de altíssimo nível, diga-se de passagem. O que eles conseguiram fazer neste um ano e meio foi tudo coordenado. Nada foi ou é por acaso. Eles estão conectados em todos os movimentos. Seria uma verdadeira conspiração não admitir essa sincronicidade evidente de ações paralelas. O que estamos observando através desses e-mails de Fauci nada mais é que uma ação dos globalistas que sabiam que não poderiam esconder certas informações e evidências por muito tempo. Por isso, a tática usada por eles e pelo jornalismo é a de manipular a narrativa. Os sites de notícias relacionados ao serviço de inteligência sabem muito bem como construir mitos e derrubá-los. Os republicanos e os democratas estão em guerra desde a era Trump. A divergência entre os partidos só aumentaram. Os republicanos criaram grupos de estudos e pesquisas independentes que funcionam como uma espécie de governo paralelo. E através dessas investigações, muitas informações importantes começaram a ficar evidentes. A notícia dos e-mails de Fauci, que foi publicada pelo site BuzzFeed, pelo Washington Post, já era prevista. Por isso, a tática de trazer a notícia em primeira mão e manipulá-la pelos próprios globalistas. Um título quase que de solidariedade foi dedicado ao doutor intocável e queridinho da mídia. Os e-mails de Anthony Fauci revelam a pressão que caiu sobre um homem. Todo mainstream, neste momento, tem que defender essa narrativa. Os fact-checkers, ou melhor, os vassalos dos dominos, entraram mais uma vez em ação e a narrativa tem que ser a mesma no mundo todo. Ou melhor ainda, se não falar nada a respeito. O tribunal digital dará sempre a sentença final pelos checadores, encobrindo as mentiras e omissões que o próprio sistema criou para o mundo. Estamos vivendo o gaslighting, uma forma de abuso psicológico com informações distorcidas e omitidas para favorecer o abusador. Fauci conseguiu entrar na mente de milhões de pessoas e, através da sua ambiguidade, foi capaz de dizer tudo e, ao mesmo tempo, o contrário de tudo. Vamos aos fatos. Um e-mail mostra que Fauci sabia, desde março de 2020, que 99% das vítimas fatais de covid na Itália tinham outras doenças pregressas. Mas ele resolveu ignorar essa informação, assim como tantas outras, como podemos ver através dos e-mails. Em agosto de 2020, o próprio CDC admitiu que apenas 6% das mortes eram exclusivamente de coronavírus. Os outros 94% tinham duas ou três doenças já existentes. Mas Fauci nunca se preocupou em comunicar essas informações nas suas aparições nas mídias, quase que diária. Outro e-mail relevante é sobre a origem do vírus. Fauci, desde o início da pandemia, através de uma linguagem caracterizada pela arrogância, tentava mostrar a todo custo que o vírus era de origem natural, impedindo que qualquer tese ou informação que mostravam narrativas contraditórias viessem à luz dos fatos. Mas Fauci sempre soube que existia essa possibilidade. Em um e-mail do dia 31 de janeiro de 2020, o Dr. Christian Anderson, professor do Scripps Research Institute, escreve ao Dr. Fauci relatando sobre as descobertas que ele e um grupo de cientistas tiveram sobre o vírus. Ele escreve um e-mail completamente técnico e explica que o vírus tinha características incomuns, onde parecia potencialmente construído. Também escreveu que eles haviam encontrado uma inconsistência no genoma em relação àquelas previstas de acordo com a teoria da evolução, e que mais investigações deveriam ser feitas. Curiosamente, dois meses depois, em março de 2020, o Dr. Anderson publicou o artigo Origem Paradoxal, insistindo que o vírus era de origem natural, e que era improvável que o vírus teria sido construído em laboratório. Cinco meses depois, o Dr. Christian recebe um financiamento no valor de 1,88 milhões de dólares através do Centro de Pesquisas em Doenças Infecciosas Emergentes do National Institute of Health, de Anthony Fauci. Aqui temos que abrir um parêntese importante sobre o Dr. Christian. Vocês se lembram que no dia 31 de janeiro ele avisou, através do e-mail a Fauci, que o vírus poderia ter sido construído, certo? Pois é. No mesmo dia, o Dr. Christian respondeu a um Twitter do senador Tom Cotton, quando ele levanta a hipótese de um vazamento de laboratório. Christian tuitou dizendo que as análises do senador estavam completamente erradas, e que poderiam ser ignoradas por todos com segurança. No dia 6 de junho, o Dr. Christian deleta sua conta nas redes sociais, depois dos vazamentos dos e-mails com Fauci, porque a pressão popular foi grande. As pessoas começaram a ir até o seu perfil para questioná-lo, o porquê que em suas redes sociais ele dizia exatamente o contrário do que ele havia escrito ao Dr. Fauci. Em 2014, o governo Obama proibiu a pesquisa de Gain of Function no país, assim como os experimentos financiados pela EcoHealth Alliance, após cientistas advertirem que isso poderia levar a uma pandemia global de um vírus geneticamente modificado. Mas a EcoHealth Alliance continuou a financiar legalmente a prática, usando uma brecha que permitia a pesquisa em casos urgentemente necessários para proteger a saúde pública ou a segurança nacional. Depois que o trabalho foi interrompido nos Estados Unidos, os chineses seguiram em frente com o projeto e realizaram pesquisas de desenvolvimento no Instituto de Virologia de Wuhan, que foi financiado pelos americanos. A partir do estudo publicado pela Dra. Xin Zeng Ling e Ralph Barrett em 2015, fica claro que eles isolaram com sucesso o vírus no laboratório e estavam ativamente experimentando a transmissão de espécies para espécies de um vírus sintético que se replica sozinho. Através deste documento, podemos ver que o Instituto de Virologia de Wuhan estava contratando já em novembro de 2019, através da Dra. Xin Zeng Ling, indivíduos para um estudo ecológico da migração de morcegos e transmissão do vírus. A EcoHealth Alliance é uma organização sem fins lucrativos com sede em Nova Iorque, que tem ligações com a China, Pequim, em particular com Wuhan. É financiada por Bill Gates e podemos ver que ela é a primeira colaboradora do Instituto P4 de Wuhan. A instituição recebeu inúmeras verbas federais milionárias para financiar pesquisas sobre o coronavírus e é também acusada de financiar experimentos de gain of function, que são considerados experimentos extremamente perigosos. Segundo informou o Washington Post, essa instituição teria recebido entre 2014 e 2020 3,7 milhões de dólares do National Institute of Health, que é o órgão de Departamento de Saúde dos Estados Unidos, chefiado por Dr. Fauci. Mas através deste documento, podemos ver que a EcoHealth recebeu milhões de dólares dos cofres federais. Peter Dasek, presidente da EcoAlliance, enviou um e-mail a Dr. Fauci no dia 18 de abril de 2020, agradecendo-o por minimizar publicamente o argumento de que o SARS-CoV-2 poderia ter vindo do laboratório de Wuhan. Fauci, por sua vez, respondeu agradecendo a gentil mensagem. Peter Dasek é um cientista britânico, presidente da EcoHealth Alliance e tem uma ligação muito estreita com Fauci. Ele está entre os signatários de um comunicado de imprensa publicado pela Lancet em fevereiro de 2020, no qual alguns especialistas condenam veementemente as teorias sobre uma possível origem não natural do Covid. Em junho de 2020, ele mesmo publicou um artigo no The Guardian, em que chamava a hipótese de o vírus ter sido manipulado ou escapado do laboratório de Wuhan, de teoria da conspiração. Peter também fez parte da equipe da OMS, que investigou a origem do vírus, naquela missão enganosa no início do ano. Além de ter elaborado um relatório raso dessa missão, que foi duramente criticado. Peter Dasek, Ralph Baric e Xenling são os mesmos cientistas que estão envolvidos nas pesquisas onde afirmam que o vírus pode ser, sim, criado em laboratório. Ou seja, eles são o contrário de tudo que eles mesmos estudam e escrevem. Fauci, por sua vez, mentiu durante a audiência do Senado americano sobre o coronavírus, onde foi apontado o estudo entre Ralph Baric e Xenling como evidência de que os Estados Unidos apoiou a pesquisa de ganho de função na China. Perguntaram a Fauci se ele ainda financiava o laboratório de Wuhan pelo National Institute. Fauci respondeu ao senador que ele estava completamente incorreto e que o National Institute não financia pesquisas de ganho de função no Instituto de Virologia de Wuhan. Ele ainda disse que o Dr. Baric não está fazendo pesquisas de ganho de função e, se estiver, está de acordo com as diretrizes que está sendo conduzido na Carolina do Norte e não na China. O problema é que as evidências mostram, mais uma vez, tudo o contrário do que foi dito por Fauci. Mark Zuckerberg não hesitou em mandar um e-mail a Fauci oferecendo ajuda e se colocando completamente à disposição do sistema. O resultado deste e-mail sabemos muito bem qual foi. Resultou no cancelamento de milhares de posts, milhares de contas, criaram rótulos como teoria da conspiração, complotismo, negacionismo, censuraram e começaram a ameaçar e perseguir os seus usuários através de mensagens sem direito a respostas. Curiosamente, quatro dias antes do vazamento dos e-mails, o Facebook, através de uma nota, comunicou que não iria mais remover publicações sobre a origem do vírus. Típica estratégia de quem não quer ser acusado de ser cúmplice. Nesta trama, os globalistas estão todos unidos com a esquerda e também com o Partido Comunista Chinês. A China é um país extremamente importante e hoje ele serve como um campo de batalha. Tem muitos interesses em jogo e os objetivos se sobrepõem na questão geopolítica. Vemos que o governo Biden tem interesses bem diferentes, mesmo sendo de esquerda e sendo muito ligado ao Partido Comunista Chinês. Biden não consegue entrar num acordo. Já a China quer uma supremacia econômica e os Estados Unidos, seja ele de Biden, de Trump ou de quem for, não quer essa supremacia chinesa. Os chineses começaram a se movimentar no campo militar e esta movimentação começou a incomodar também a Rússia de Putin. Não é por acaso que Putin se uniu à China para fazer cair em desgraça a economia americana. Hoje, o cenário geopolítico internacional tem vários jogadores em campo. Temos que colocar as informações nos seus devidos lugares. As revelações continuarão. De um lado, tentarão de tudo para que a verdade não seja dita. E do outro, terá aqueles que irão até o final para trazer a verdade à tona, custe o que custar. Estamos em uma verdadeira batalha. Mas como aconteceu em 1941, a resistência vencerá.